Novena de Nossa Senhora da Penha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Penha, sois a Consoladora dos Aflitos, infundi em nossos corações o conforto e o alívio, sois a nossa esperança, em vós depositamos a nossa confiança e esperamos da vossa bondade o lenitivo para as dores que nos acabrunham, assisti-nos nas agruras desta vida para que façamos delas semente para um mundo mais fraterno e mais humano. Ó Nossa Senhora da Penha, atenda ao meu pedido, faça seu pedido. Enxugai-nos o pranto para que percebamos nesses desafios a sabedoria da vontade divina e possamos merecer as vossas bênçãos e as de Jesus, vosso divino Filho. Amém. Terminamos o nono dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.